Em silêncio Em oculto Quando ninguém vê tuas feridas Tua alma abatida E se pergunta como vou cantar Sangrando Sem forças O tempo vai te consumindo O sorriso se esvaindo O coração está em guerra A espera da promessa te cansou As noites se demoram a passar Ah, se não fosse o teu colo pra te carregar Ah, se não fosse a tua graça pra te sustentar Ele está te preparando pra algo maior Muito além do que sua mente pode imaginar O processo da espera pode até doer No quarto vazio Só Deus e você É aí É aí que Deus começa a movimentar o céu É aí que Deus resolve te surpreender É aí que o barco, a deriva volta ao lugar E no final da história Você irá cantar Hoje eu te levanto E te dou forças pra continuar Foi eu que te chamei Você não vai parar Descansa Descansa Pois o teu trabalho Em me confia Enquanto você louva Tem resposta Providência Para caminhar Eu derrubo as barreiras Pra você passar Enquanto você louva O teu celeiro Volta a transbordar É aí que Deus começa a movimentar o céu É aí que Deus resolve te surpreender É aí que o barco, a deriva volta ao lugar E no final da história Você irá cantar Hoje eu te levanto E te dou forças pra continuar Foi eu quem te chamei Você não vai parar Descansa Pois o teu trabalho Em me confia Enquanto você louva Tem resposta Providência Para caminhar Eu derrubo as barreiras Pra você passar Enquanto você louva O teu celeiro Volta a transbordar Me adora Me adora Que entro com livramento Me exalta Que o vento se acalma Me adora Pois eu trago a resposta de vitória Eu faço Eu faço Refaço Eu faço Refaço Restauro Com força Levanto Abatido E eu puro o ferido E eu puro o ferido Restauro a família E dou vida E eu puro o ferido Eu vou me adorar Para você cantar Sinta aí O meu renovo Abraçar A tua alma Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar Foi eu que te chamei, você não vai parar Descansa, pois o teu trabalho é me confiar Enquanto você louva, tem resposta, providência Para continuar, eu derrubo as barreiras pra você passar Enquanto você louva o teu celeiro, volto a transbordar O teu celeiro, volto a transbordar O teu celeiro, volto a transbordar